Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia desta quarta-feira, o prefeito Silvio Raffaele falou sobre o novo ingrediente que irá integrar a merenda nas escolas municipais. Essa semana foi muito gostoso porque eu recebi aqui uma ligação a pedido da dona Nair Heller. A Carmen Heller me ligou parabenizando isso. Isso é mais do que obrigação, isso é uma retribuição. Esse movimento que nasceu, na verdade, de uma desconfiança do ambientalista com o proprietário. E que deu nesse casamento, nesse casamento de lançar aqui a Rota dos Butiazais, hoje já está começando a dar frutos. E mais do que nunca nós temos essa obrigação. Com esse monte de polpo de fruta que nós temos aqui, de colocar na merenda escolar. É um suco saboroso, é um sorvete saboroso. Até o próprio, tem um empresário em TAPS que já está, já me mandou isso de uma amostra do próprio sorvete de Butiazais. Então, daqui a pouco nós estamos aqui com a marca do Butiazeiro. E se tu olhar na estrada que liga TAPS, tem muito Butia na beirada. Foi plantado ali, ou nasceu, enfim. Então, a nossa árvore, Butia, devia estar na nossa bandeira. Assim como o arroz. Então, vai o Butia para a merenda escolar. Nós estamos agora trabalhando também a farinha de arroz para entrar na merenda escolar. Nós temos esse intuito. Ainda brincava com a carminha, onde dizia, olha, agora o próximo passo é a farinha de arroz. A farinha de arroz, inclusive para quem é silíaco, então, a farinha de arroz não tem glúten. E ela é muito mais palatável, vamos dizer assim, do que a própria farinha de trigo. Então, se nós temos uma lacuna, onde tu busca 6 milhões de toneladas por ano de importação de farinha de trigo, se nós conseguirmos preencher com 1 milhão de toneladas, por exemplo, da nossa farinha de arroz, está praticamente resolvido aquele problema que a gente tem de saber o que tu vai fazer com o resíduo do arroz. Essa farinha de arroz, ela serviria para quê? Fazer pão, bolacha, enfim. Mas assim, hoje é adquirido o pão das cooperativas, se não me engano, né? Como é que ficaria com essa farinha agora? Já conversei com os fornecedores, eles estão dispostos a colocar, fazer isso, né? Para a farinha, para a TAPES, eu faria um pão com a farinha de arroz. Exatamente. Colocando no mínimo 30% de farinha de arroz junto com a farinha de trigo, ou fazer o pão separado, que é aquelas pessoas que necessitam de comer separado, só com a farinha de arroz. Seria o seguinte. Isso começa a funcionar enquanto, praticamente, na merenda, tanto o botear como a farinha de arroz? Tem uma previsão? O botear já passou, já está implementado, né? E a farinha está começando a entrar agora o processo. Não sei quanto tempo vão demorar ainda, mas nós vamos agilizar. TAPES 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 TAPES